Olá pessoal, hoje vamos conhecer a Praia do Itacoaras É uma praia localizada no município de Balneário Cambodiu No estado brasileiro de Santa Catarina É um lugar mágico, muito lindo, muito aconchegante Vamos conhecer os dois restaurantes e um pedacinho dessa praia maravilhosa Venham comigo Esse é o Itacoaras Restaurante Comida gostosa, barulho das ondas São referentes em peixes e frutos do mar Então vale a pena você ir lá e conhecer, passar o dia por ali Vocês vão amar É um lugar bonito, aconchegante, bem decorado, limpo E ao lado da praia, né? A Praia de Itacoaras A Praia está a cerca de 8 km do centro do destino catarinense E é acessível pela rodovia Interpraias Que leva a outras orlas Como a Praia das Laranjeiras, do Estaleiro e do Estaleinho É um lugar muito bonito, eu gostei E vocês, gostaram? Comente alguma coisa Se alguém de vocês já conhece aqui, se já vieram passar o dia É um lugar muito encantador Se inscreva no meu canal Comente alguma coisa, deixe o seu like, ative o sininho e compartilhe Aqui você encontra famílias Andando tranquilamente com seus filhos, avós com seus netos, namorados Pois é um lugar seguro É um lugar muito gostoso de se estar Praia agreste, linda e com o mar bravil Tem restinga, areia grossa e o mar azulzinho Lindo lugar para tirar fotografias, tomar sol e curtir com a família É uma das melhores praias de Balneário Camboriú Ela tem a bandeira azul O que significa que suas águas são limpas Agora já podemos avistar o restaurante das antigas taquárias Você já conhece? Já veio aqui alguma vez? Cozinha brasileira, bar, frutos do mar, grelhados saudáveis Servem almoço e drinks Vale a pena você conferir É um lugar maravilhoso aqui É um restaurante excelente Ambiente, bom atendimento e comida maravilhosa Tudo isso à beira-mar Que gostoso, né? Muito interessante ficar aqui Vem aqui, come alguma coisa Desce o deck, toma um banho de mar Pega um solzinho, olha só Presta atenção Vê se não dá saudades do verão, né? Quem já veio, vai voltar E quem não veio, vai querer conhecer É um local muito bonito Com uma vista privilegiada É uma pena que banho é só ali nas lagoas quando formam, né? Porque é um mar pesado, um mar aberto Suas ondas são fortes, mas são limpas, né? Então pra brincar ali na Belinha ainda consegue Não aconselho a nadar É, o visual é incrível É um lugar maravilhoso Olha que tranquilidade Olha lá as crianças jogando bola, correndo Ali tem uma canoa pra quem gosta Olha os pássaros Realmente é bem tranquilo Muito bom estar aqui Olha só, põe uma cadeirinha e fica curtindo essa vista maravilhosa Lá embaixo tem um barco É um iate Que lindo Vocês vão amar Eu estou gostando E os restaurantes aqui São muito legais, né? Eles mantêm o estilo rústico De frente para a praia de Itacoaras Essa é uma das maravilhas aqui de Santa Catarina Tem Itacoaras, Estaleirinhos, Itacoarinhos Pé Estaleiro E a Praia das Laranjeiras É muito lindo por aqui Se você não conhece, vale a pena Coloca aí no teu livro de viagens Marca e venha conhecer E sem contar Que é perto dos outros atrativos que tem em Balneário Camboriú Então compensa Ou você pode ficar hospedado aqui Tem pousadas, tem hotel Ou ficar no Balneário Camboriú E vir durante o dia Pois é tão pertinho, 8 quilômetros Compensa E o Balneário Camboriú Tem alguns principais pontos turísticos, né? Como essas que eu acabei de citar Tem a Praia Brava Itajaí Que contempla lindas paisagens Do alto de um mirante E tem também a Praia dos Amores Praia do Buraco Essa Praia de Itacoaras Que eu já falei E o Beto Carreira que não fica muito longe daqui Fica em Penha É perto Então vale a pena você vir Ficar em Balneário Ou aqui E tem vários atrativos perto Onde você vai se divertir com a sua família Ah, que pena Já estamos chegando ao final da viagem de hoje Vocês gostaram? Então conto com vocês Até a próxima viagem Tchau Tchau